As candidatas estão desfilando na sua telinha a partir de agora. Maravilha, Vitória Lá, que 20 anos é do Tupi. Tá me enganando, Toninho. De quieto, é. América Brisa Vieira, 18 aninhos. Tem que botar lá no site, em www.gatadomineiro.com.br. A cruzeirense é a Andresa Maia. A Andresa, 18 ou 19, nem deu pra ver direito. Tombense, maravilhosa Micaela Xerigatti, Xerigatti. Ela é de Tombos, 19 aninhos, meu Deus. Atleticana Tamires, ai Tamires, 19 aninhos também. Só gata, meu Deus, só gata, só gata. E pra fechar, semifinalistas da Caldense, vem a Thalita Cristine, 19 anos também. A gata do Mineiro, meu povo. Vai votando gatadomineiro.com.br. E a gata...